Se tem bigodes de forca, nariz de tamanduá, parece bem estranho, hein? Também um bico de fato e um jeitão de sabiá, mas se é amigo, não precisa mudar, é tão lindo, deixa assim como está, e eu adoro, adoro, difícil é a gente explicar, que é tão lindo. Se tem bigodes de forca, nariz de tamanduá, parece bem estranho, né? Mas se é amigo de fato, a gente deixa como ele está, é tão lindo, não precisa mudar, é tão lindo, é tão bom se gostar, e eu adoro, adoro, como é a gente encontrar. Um bom amigo São os sonhos verdadeiros, quando existe amor, somos grandes companheiros, os três mosqueteiros, como eu vi no filme. É tão lindo, não precisa mudar, é tão lindo, deixa assim como está, e eu adoro, e agora, eu quero poder lhe falar, Dessa amizade que nasceu, você e eu, nós e você, vocês e eu, nós e você, vocês e eu, e é tão lindo. Tia, é legal ver um amigo Maravilhoso, mesmo que tenha bigode de forca, até nariz de tamanduá. E orelha de camelo, lei? E orelha de camelo, é. É mesmo, orelha de camelo, mas é amigo, né? Se é amigo, não precisa mudar. E orelha de camelo, mas é amigo, né? Então, vamos lá. Ele. Ele. Bele. Ele. Obrigado.